Oi gente, sejam muito Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Nath e o vídeo de hoje vai ser um vlog do meu dia E antes de começar, queria contar pra vocês que eu estou microfonada Agora eu tenho um microfone, ganhei de aniversário de Mateus Pra me ajudar aqui na qualidade do áudio, então espero muito que esteja melhor aí pra vocês Já que eu gravo no celular e às vezes eu tenho que ficar muito perto do celular pra conseguir ter um áudio de qualidade Agora com o microfone eu consigo gravar a distâncias um pouco maiores Conseguir mostrar mais coisas, ter mais amplitude aqui nas imagens E a ideia é tentar eliminar um pouco os ruídos de fundo Principalmente quando eu estou cozinhando perto da panela Ou tem ruídos aqui na varanda, enfim Então a ideia é melhorar pra vocês, espero muito que esteja melhor Já vou pedir pra vocês me contarem aqui nos comentários Se o áudio tá bom aí o suficiente pra vocês me ouvirem bem Então, começando aqui esse vlog, agora são 5 e 58 da manhã Estou olhando aqui no computador E eu acabei de fazer a primeira edição aqui do vídeo Que vai sair hoje no canal, terça-feira ao meio-dia Então, geralmente dia de terça e quinta, que são dias que saem vídeo no canal Eu costumo acordar bem cedinho, vocês viram aí as primeiras cenas Eu acordei 4, coloquei o celular pra despertar 4 e meia Levantei 4 e 40 E aí estou aqui no computador oficialmente editando vídeo desde as 5 Então eu fiquei aqui uma hora, das 5 às 6, editando E agora eu vou pegar um cafezinho ali pra mim pra eu finalizar Então eu exportar o vídeo, eu subir no YouTube Fazer a capa, programar tudo, etc Então eu gosto de fazer isso bem cedinho Porque eu prefiro do que fazer de noite no dia anterior Em que eu já estou cansada, enfim E ontem especialmente foi meu aniversário, dia 1º de maio Então também não dava aqui pra eu parar pra editar o vídeo Mas no geral, na minha rotina, eu acho que casa é melhor Acordar bem cedinho pra fazer isso do que fazer de noite Em que eu já estou exausta Eu funciono muito melhor de manhã do que de noite Então eu realmente prefiro fazer isso no comecinho do dia E hoje eu vou voltar aqui basicamente a minha rotina Na semana passada minha mãe e minha avó estavam hospedados aqui em casa E tinha um casal de tios meus aqui em São Paulo também Pais do meu primo que mora aqui E foi uma semana bem atípica, né? Então a gente acabou fazendo bastante coisa aqui fora da rotina Então ter pessoas em casa também tira a gente um pouco da nossa rotina habitual Longe de mim reclamar Foi ótimo mesmo ter minha mãe e minha avó aqui Só que eu acabei não indo pra academia Não me alimentei da melhor forma possível, né? Obviamente a gente acabou pedindo bastante comida Fazendo bastante coisa diferente por aqui E no domingo, né? Hoje é terça-feira, dia 2 de maio No domingo minha mãe e minha avó já foram E aí hoje, né? Recomeça aí a semaninha O primeiro dia útil dessa semana A semana voltando aqui ao normal Basicamente resolvi mostrar pra vocês Então eu quero muito ir pra academia Hoje eu vou tentar ir às sete horas Na academia aqui do prédio mesmo Então por isso eu preciso finalizar aqui a edição do vídeo E quero fazer algumas coisas aqui em casa também Então lavar roupa de cama, né? Toalhas, as roupas de cama e toalhas que elas utilizaram Já vou tirar as nossas também pra trocar Então dá uma geralzinha aqui em casa também E quero mostrar aqui tudo pra vocês Ó, são seis e dois E eu vou fazer rápido um cafezinho aqui Super coffee mesmo com leite Pra começar esse dia Dar um gás e um up aqui E se deixar eu voltar pra cama Eu ainda durmo fácil, fácil Mas não dá, né? Já temos que fazer algumas coisas por aqui Então já vou tomar esse café E finalizo ali a parte do vídeo Fiz aqui o meu super coffee de sempre E agora que tá começando o inverno Estamos no outono, assim, mais perto do inverno O dia começa a nascer muito tarde Isso é muito louco Seis horas da manhã no verão Já tá bem claro Agora vamos aqui finalizar a edição do vídeo Então aqui o vídeo já tá todo praticamente editado Então todas as cenas estão aqui É o vídeo que já vai ter saído no canal Quando vocês estiverem assistindo esse vlog E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou assistir de novo O vídeo completo Deu 16 minutos e 24 de vídeo Vou assistir ele completo Ver se precisa fazer mais algum corte Se eu quero acrescentar alguma música Talvez tem mais algum ajuste Que eu quero fazer no vídeo E aí eu vou exportar E aí enquanto ele tá exportando Eu preparo a capa E aí na hora que eu for fazer a capa Aqui eu mostro pra vocês Que dessa parte toda de edição É a parte que eu mais gosto de fazer E pensando na capa do vídeo O que a gente chama de thumbnail Então eu pego algumas imagens do próprio vídeo Eu raramente tiro fotos pensando na capa Às vezes acontece, né? No vídeo que eu postei das comidas Das ideias de lanche da tarde Eu tirei foto, né? De todos os lanchinhos que eu ia mostrando Já pensando na capa do vídeo Mas geralmente eu vou pegando takes Mesmo aqui do próprio vídeo E vou compondo ali a capa E pensando nas cores Enfim Então na hora que eu for fazer isso Eu mostro aqui pra vocês Vou assistir aqui o vídeo mais uma vez Pra ver o que é que eu preciso ajustar E já volto aqui pra falar com vocês Acabei de assistir o vídeo inteiro aqui agora E fazer as últimas edições Daí eu vou salvar E eu sempre salvo o vídeo já com título Então eu já salvo ele com o mesmo título Que eu vou postar E aí eu vou agora exportar Salvo em qualquer pasta aleatória E depois vai pra pasta oficial aqui De cada vídeo E aí, enquanto ele tá exportando, né? Essa bolinha aqui representa O carregamento, né? Do vídeo que tá sendo exportado Vendo aqui ele vai aparecendo Essa barrinha branca Eu vou separando aqui as cenas Que eu quero colocar na capa do vídeo Então eu geralmente pego uma foto Aqui da comida, né? Então é um vídeo de comida Vou postar um take aqui Colocar na capa Eu gosto de colocar uma foto minha também Então aqui agora Eu vou escolhendo As imagens E depois eu levo aqui Pra editar Terminei de preparar aqui a capa Agora eu já estou subindo o vídeo Aqui no YouTube Então vai demorar um pouquinho E agora são 6h47 Eu vou trocar de roupa E ir pra academia Chegamos da academia Agora vou preparar o café da manhã Coloquei uma banana da terra Aqui pra cozinhar Tem uma loucinha ali na pia Que eu preciso colocar na máquina E esse ovo aqui Que eu comprei ontem Ainda não guardei Aqui na máquina de lavar louça Eu preciso tirar Aqui tá tudo limpo Eu geralmente acumulo As coisas na lava louça E ligo à noite Então agora eu preciso Tirar tudo aqui E guardar Dessa vez alguns itens Aqui na lava louça Não ficaram bem lavados Daí tornei colocar aqui De novo pra lavar E em breve eu vou gravar Pra vocês um vídeo Contando tudo sobre a lava louça E eu quero fazer em formato de vlog Então mostrando o meu dia E as especificações E como que eu vou usando ela Ao longo do dia Então em breve Eu gravo esse vídeo pra vocês E conto os prós e contras Da lava louça Porque eu gosto muito Teria de novo Continuaria tendo Nos nossos Enfim Nos nossos próximos casos Se puder Quero continuar tendo Mas Tem prós e contras Com basicamente tudo na vida E no caso da lava louça Se não tiver tudo Muito bem Arrumadinho Muitas coisas não Ficam perfeitas Então em breve Eu gravo esse vídeo pra vocês E compartilho aqui Já coloquei a louça Que tava suja na pia Na lava louça Nossa banana Tá cozinhando pro café E agora eu vou fritar O ovo E aproveitar e guardar Também esse ovo aqui Que tá aqui em cima da bancada Café da manhã Banana cozida Ovo Que não ficou muito bonitinho E mamão Café da manhã tomado Agora eu preciso correr aqui Tomar banho Pra começar a trabalhar E aí já vou tirar também Essa roupa de cama Porque eu quero lavar Aqui no quarto de visita E escritório Eu também preciso Tirar essa roupa de cama aqui Colocar pra lavar Junto com as toalhas Então eu já vou fazer Uma maquinona De roupa de cama Já pra lavar Aproveitar que hoje Amanheceu aqui Com um solzinho Então vamos aproveitar Pra sacar bem as roupas E vamos nessa Abrir aqui a janela Pra entrar Esse solzinho E vamos ver Se o dia Vai continuar Já estou tomada banho E agora eu vou colocar Aqui a roupa Na máquina A roupa de cama No caso Pra lavar Então eu tirei A minha roupa de cama aqui Coloquei Umas duas toalhas Lá embaixo Que são coloridas Né? Assim São cores claras Mas não é branca Depois que eu tirar Essas daqui Eu vou fazer uma máquina Só de roupa branca Né? Roupa de cama branca Então eu vou começar A fazer aqui agora Essa máquina Ela veio no apartamento Ela tá bem Desgastadinha assim Mas não é sujeira Ela tá Ela é bem antiga mesmo Ela dá pra ver que Sei lá Ela é de mil Novecentos bolinhas Ou Dois mil e Sei lá Ela deve ter uns vinte anos Facilmente Então eu vou colocar aqui agora O sabão E ligar a máquina Sabão que eu uso Em roupa de cama É geralmente esse aqui E pra roupas Do dia a dia Roupas de vestir Eu gosto de usar Sabão de coco Eu acho que tem uma É mais delicado Tem um cheirinho Mais suave Mas pra roupa de cama Eu gosto de usar esse Esse homo Pra roupa também Assim Se for pra usar ele Eu também uso Mas eu geralmente Opto pelo sabão de coco Líquido E aí Sempre coloco Vinagre No lugar aqui Do amaciante E aí eu coloco Quase até chegar Aqui no nível máximo E no mesmo Espacinho do amaciante Eu também coloco Amaciante Mas coloco bem Pouca quantidade Então coloco aqui Um quarto Um terço De tampa Só pra dar Um cheirinho Mesmo Eu não gosto De muito Amaciante na roupa Mas Amaciante no geral Deixa a roupa Bem perfumada Bem gostosa Então vou deixar ali Batendo E agora vou sentar Ali na mesa Pra começar a trabalhar Oi gente Agora são 12h15 Exatamente Tô parando aqui Pra almoçar Então já vou comer E as roupas Que eu coloquei na máquina Já ficaram prontas Mas eu vou almoçar primeiro E depois eu venho estender E fazer mais uma leva Aqui de roupas Vou colocar aqui O meu almoço E eu vou pesar Porque eu sigo Um plano alimentar Como eu já comentei Algumas vezes com vocês E no vídeo que acabou De sair no canal Eu ensino a fazer Essa carne de panela Com batatas Que eu estou salivando Só de olhar Porque ela tá muito gostosa Bastante coentro E cebolinha Que é opcional Claro Mas eu amo E aí eu vou comer Ela Carne com a batata E já é a refeição aqui Completa Vou colocar Cenoura também E a saladinha A parte Carne Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Coloco a comida Então aqui temos carne E agora eu vou pesar A batata Ai Deus Que fominha Olha a quantidade De batata Que tem No meu almoço É muito mais batata Do que Carne Assim a proporção Agora eu vou botar Um pouco de cenourinha Tá só refogada Vou colocar aqui Só um pouquinho Que depois ainda vai entrar A salada Estou ainda me adaptando Com esse microfone Então desculpa Se o cabelo Eventualmente passar aqui Eu sei que dá uma incomodadinha Então perdão Eu vou me adaptar E prestar atenção nisso Enquanto eu estiver gravando Pra vocês Então tá esquentando ali Minha comida Eu vou colocar A saladinha no prato também E é isso Olha esse prato Que maravilhoso Delícia demais Água na boca Eu vou almoçar agora Vamos estender aqui As roupas que estão na máquina E aí pra isso Vamos tirar essa que estão No varal Uma curiosidade Sobre a nossa rotina Com roupas Aqui em casa É que a gente Não tem cesto De roupa limpa Todas as roupas Que a gente tira Do varal Elas já vão direto Pro guarda roupa E se for uma roupa Que precisa passar A gente passa No momento Que a gente vai usar Então A gente guarda A gente tenta estender O mais esticadinho possível Mas se for necessário Ainda assim Passar A gente passa No momento Em que A gente vai usar E aí no caso Das camisas sociais De Matheus Que ele usa Praticamente Todos os dias Aí a gente leva Pra lavanderia Porque Fica melhor A lavagem E Já vem passada Também Então aqui Eu vou tirar Do varal E vai direto Pro guarda roupa As franhas e toalhas Que eu lavei Eu estendi aqui fora Ainda tá batendo Um solzinho Então não deve demorar Muito pra secar E aqui tem Dois lençóis Simples E um lençol Com elástico E ainda sobrou Aqui Uma parte do varal Que eu ainda tenho Mais lençol pra lavar Então acho que eu vou Estender aqui E tenho tudo isso aqui Pra lavar Que são Toalhas E roupas de cama Brancas Que eu separei Pra lavar tudo junto E aí eu tô na dúvida Se eu lavo agora Porque tem dois lençóis De elástico E o restante São toalhas Tô na dúvida Se eu vou ter espaço Pra estender Mas acho que eu vou Arriscar lavar logo E aí já fica tudo Limpinho Coloquei aqui na máquina A próxima leva E aqui a diferença É que eu coloquei Sabão líquido De coco Porque eu acho que Roupa branca Vai melhor que o sabão De coco Ajuda a desamarelar Coloquei aqui Vanish Em pó Pra roupas brancas E aqui um pouquinho De amaciante Com vinagre E o Vanish Que eu usei É esse aqui Inclusive acabou de acabar Eu preciso comprar mais E tá aqui Vou colocar agora Pra bater Tava ali trabalhando Até agora Acabei que nem Parei pra lanchar São 5 horas E eu tenho reunião 5 e 10 E acabou de chegar Uma encomenda aqui Então eu vou descer Ali rapidinho Pra buscar E quando eu subir Eu preciso estender Os lençóis Que eu também não estendi Eu botei pra lavar Na hora do almoço Ficou pronto Não estendi Então também preciso fazer isso Chegou a encomenda E pela caixa Já dá pra ver o que é Assim que chegar em casa Eu abro e mostro por vocês Eu fiz a compra De dois mops Esse aqui Que é um mop giratório E comprei um também Que chama Sequito Que é um que tem Uma alavanquinha E aí eles chegaram Na semana passada Só que esse veio errado Aí eu tive que mandar Pra devolver E agora chegou ele de novo Só que eu ainda não testei O outro Que chegou certinho Eu não consegui testar Ainda perfeitamente Mas assim que eu fizer isso Eu conto pra vocês E aí me Aproveitem e me Me falem Assim Vocês usam mops Vocês gostam Ou é uma coisa Que não faz parte Da rotina de vocês Na limpeza Se vocês querem Que eu mostre Mais detalhes Que eu compare Me conta Que eu vou Gostar de saber Ele é desse aqui E o que tinha vindo errado É que a base Tinha vindo muito maior Do que o refio E aí não tava encaixando Tá aqui Aqui o balde E aí encaixa Aqui E o cabo Ele é assim Aqui tem o cabo As gatas estão assistindo Aqui tem o cabo E esse cabo Ele desce E sobe Aí a gente Encaixa aqui E gira Pra espremer Esse tecido Então a gente Molha aqui Quando ele tá molhado Eu acho que é mais fácil De manusear A gente vem aqui E ele gira Pra gente molhar Bem Com o produto E aí depois A gente Enchaga Enchaga não Torce né O pano aqui E aí usa na casa Pra passar a pano Volta a estar Com mais calma Depois E aí eu mostro Pra vocês E aí se vocês Fizerem comparação Também desse E do outro Mopo que eu tenho Me fala Se quiserem que Sei lá Faça resenha Mostre mais o uso E se vocês tem Também Gostam Me conta Se vocês não gostam Também me conta Apesar de que Não vai adiantar mais nada Porque agora eu comprei Mas A ideia é ajudar Na faxininha mesmo Aqui do dia a dia Na limpeza Vamos ver Se vai Se vai realmente Finalizei aqui o trabalho E agora a gente Precisa fazer uma coisa Que está sendo adiada Há bastante tempo A gente casou 13 de novembro de 2021 E a gente ainda não Aprovou O nosso álbum de fotos Então a gente vai Fazer isso aqui agora A gente precisa Aprovar O layout Aí é um pouquinho Do nosso Casamento Ali minha mãe Minha avó Eu Matheus Os pais Irmãos Euzinha Aí a gente precisa Aprovar aqui agora Porque já tem Daí de roupas De roupas de cama Resolvi tirar daqui também E não sei porque Na hora eu já não Botei uma nova Deveria ter feito isso Mas eu vou fazer aqui agora Super rapidinho E é bom que a gente vai dormir Numa cama Limpinha Caminha pronta E arrumada E aqui o resultado Final dela Já tomei banho Voltando pra rotina Tentei mostrar aqui pra vocês Também um pouquinho Da minha manhã De terças e quintas No geral E clica no joinha Se você gostou Comenta aqui embaixo O que você achou Me segue nas redes sociais Pra estarmos mais próximos E vejo vocês Nos próximos vídeos Tchau